Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã TV Nazaré e toda a Fundação Nazaré de Comunicação Instrumentos preciosos de formação de consciência De anúncio do Evangelho Instrumentos para criar a unidade entre o nosso povo O povo de Deus na Arquidiocese de Belém E é claro, ampliar tudo isso ao alcance De muitas outras pessoas que acessam os nossos meios de comunicação Televisão, rádio, jornal, portal de internet As redes sociais Tantas coisas que são instrumentos dados por Deus Para nós nos comunicarmos Nós sabemos que o mundo ficou pequeno Em qualquer parte do mundo Se eu digo Só se bispo de Belém do Pará na Amazônia A palavra Amazônia Repercute em toda parte deste mundo O mundo ficou pequeno, digo de novo As nossas realidades Elas influenciam também do outro lado do mundo Quando acontece um terremoto Lá no extremo oriente Aquilo ressoa também em nosso coração Cresce a nossa solidariedade Cresce a nossa sensibilidade Para tudo o que ocorre em cada parte do mundo Também as pessoas de fé Adquirem essa sensibilidade Semana de oração pela unidade dos cristãos Neste ano Quer tomar uma situação Que estritamente não é nossa Esta divisão terrível de castas Dá na Índia Os Párias, Dalits Que preocupa tanto os cristãos da Índia Que ficaram encarregados De preparar esta semana De oração pela unidade dos cristãos Pediram para que esta seja uma oportunidade Do mundo tomar consciência Daquilo que acontece ali E dali mesmo Tirar as consequências Que possam servir para a nossa vida Em todas as partes do mundo Nós estamos nos referindo Durante estes dias Ao texto do capítulo 6 Do profeta Miquéias No qual existe a pergunta O que Deus pede de nós? Interessante Que de muitas maneiras A situação que o povo de Deus Enfrentava No tempo do profeta Miquéias Pode ser comparada A situação destes Dalits Os Párias Na Índia O que nos leva a pensar Em tantas pessoas Que por motivos diversos São discriminadas no mundo Aqueles Párias Enfrentam opressão e injustiça Feita por aqueles Que desejam negar-lhes Seus direitos E a sua dignidade Miquéias comparou A ganância dos que exploravam Os pobres Com a atitude dos que comem A carne do meu povo Raspam-lhe a pele Quebram-lhe os ossos A rejeição Que Miquéias manifesta Diante de rituais E sacrifícios Que eram empobrecidos Por uma falta de consideração Com a justiça Expressa as expectativas De Deus De que a justiça Esteja obrigatoriamente No coração Da nossa religião E de nossos rituais Sua mensagem É profética Num ambiente Em que o preconceito Contra os Dális Párias É legitimado Através da religião E das noções Rituais De pureza E impureza A fé Ganha Ou perde O seu sentido Na medida Do seu relacionamento Com a justiça Na situação Atual Desses Párias Dális A insistência De Miquéias A respeito Do aspecto Moral De nossa fé Exige Que nos perguntemos O que é Que Deus Quer de nós De fato Agora aqui No Brasil Serão Sacrifícios Ou uma decisão De caminhar Com Deus Na justiça E na paz A estrada Do discipulato Cristão Leva a trilhar O caminho Da justiça Da misericórdia Da humildade Essa ideia Da caminhada Foi escolhida Para ligar Os oito dias De oração Porque Como um ato Eficiente Intencional E progressivo Comunica O dinamismo Que caracteriza O discipulado Cristão Além disso O tema Da décima Assembleia Do Conselho Mundial Das Igrejas Que vai se realizar Na Coreia Em 2013 É Deus Da vida Conduzi-nos A justiça E a paz E a paz E esse tema Nos faz Rezoar A imagem Do Deus Trindade Que acompanha A humanidade E caminha Na história Humana Que ao mesmo Tempo Convida Todo o seu povo A caminhar Em parceria Durante Durante esses dias As igrejas Também aqui Em Belém Que estão reunidas E nós Participamos Como católicos Tem oito dias De reuniões De oração Primeiro dia Caminhando Nas conversas Refletir Sobre a prática Do diálogo Da conversação Para superar Barreiras No ecumenismo Como em todas as lutas Pela liberdade E libertação De todo o mundo Capacidade De falar E de escutar Segundo dia Caminhando Com o corpo Ferido De Cristo Reconhecendo Todas as pessoas Os povos Feridos Do mundo Como esses Pares Como pessoas Que na nossa sociedade São rejeitadas Caminhando Com o corpo Ferido De Cristo Reconhecendo Quanta gente Em nossas baixadas Quanta gente No meio Dos nossos Ribeirinhos Dos nossos Habitantes Das ilhas Quanta gente Pobre Às vezes Num prédio Num centro De cidade Experimentando A solidão Isolamento Caminhando Com o corpo Ferido De Cristo Terceiro dia Caminhando Para a liberdade Rezar Nós todos Nós todos Dependemos A situação De amados Amigos De Deus Com as consequências No relacionamento Dentro das comunidades Cristãs Na igreja Todas as barreiras Que geram exclusão São incoerentes Numa comunidade De amigos De Jesus Sexto assunto Caminhando Caminhando Além das barreiras Caminhar Com Deus É ir além Das barreiras Que dividem E prejudicam Os filhos De Deus Vós Fostes De São Paulo Batizados Em Cristo Os revestistes Dele Não há mais Judeus Nem grego Nem escravo Nem livre Não há mais Homem e mulher Todos são Um em Cristo Sétimo assunto De oração Nesses dias Caminhando Em solidariedade Significa Caminhar Com todos Os que lutam Pela justiça E pela paz Caminhar Em solidariedade Traz consequências Para todos A igreja É chamada E fortalecida Para participar Dos sofrimentos De todos Através Da defesa Do cuidado Oferecidos Aos pobres Aos necessitados E aos marginalizados E enfim Oitavo tema De oração Caminhando Em celebração Celebrar A alegria Da convivência Celebrar A esperança Celebrar O desejo De que essa Nossa unidade Seja conseguida No tempo E nos meios Que pertencem A Deus O que Deus Requer de nós Hoje É que andemos Na justiça Na compaixão Na humildade E este caminho Deve nos levar A buscar O reino de Deus E não as estradas Dos impérios Não A porta estreita Andar Andar por este caminho Estejam Estejam Para todos A direção da unidade, para que o mundo creia. Que bom se nos desarmássemos, para não considerar as pessoas que têm práticas diferentes das nossas, como inimigas a serem destruídas, a serem canceladas, pessoas a serem jogadas fora, mas se procurássemos aquilo que nos une, o que nos aproxima uns dos outros. É uma bela e exigente tarefa e cabe a nós trabalharmos nessa direção, a fim de chegarmos, no tempo que Deus quiser, a esta plena unidade entre os cristãos. Que todos sejam um para que o mundo creia. Qualquer gesto, respeito, atenção, qualquer ponte construída, qualquer laço que possamos fazer com pessoas da nossa igreja e de outros grupos religiosos, nós estaremos contribuindo para que o mundo creia. O mundo acredite através desse testemunho da unidade, testemunho de uma vida mais coerente com a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí o convite a que todos participemos desta semana de oração pela unidade dos cristãos, em todas as paróquias. Nós rezamos nesta intenção durante estes dias. Perguntas que nos foram enviadas. Luiz Sérgio Barros, Bairro Sacramento. Incomoda-me muito a posição de uma pessoa próxima a mim que contradiz os ensinamentos da nossa igreja. Sou católico e pratico a minha religião. Essa pessoa me fez uma pergunta que eu não soube responder. Por isso preciso de sua reflexão. A pergunta é Por que nos batizamos quando pequenos? Não poderia ser em uma idade de melhor entendimento? Caríssimo Luiz Sérgio, Essa pergunta é recorrente também em nossos programas sobre o batismo das crianças. Lá no início da Carta aos Coríntios, São Paulo já fala que batizou uma pessoa e toda a sua família. Quando nos Atos dos Apóstolos se fala daquela figura marcada pela caridade, pela oração, Lídia Ela pediu o batismo e recebeu o batismo. Tanto ela recebeu o batismo como receberam os membros da sua família. Quando Paulo e Silas estão na prisão, são libertados, o carcereiro quer até se suicidar, mas depois ele recebe o anúncio do Evangelho, ele e toda a sua família foram batizados. Timóteo, quando São Paulo lhe escreve, recorda a sua avó e a sua mãe, dizendo que ele tinha recebido desde pequeno todo o ensinamento. Durante muito tempo, essas duas coisas, e Santo Agostinho recorda que desde o princípio a igreja também tinha a prática de batizar também as crianças. Como as pessoas se convertiam mais velhas, como hoje acontece com muita gente, essas pessoas recebem oportunamente o sacramento do batismo, da crisma e a primeira eucaristia. Mas foram especialmente os pais e mães de família que conquistaram esse direito, essa alegria de que os seus filhos recebam desde o princípio o sacramento do batismo. Os cristãos orientais, tanto católicos como ortodoxos, a criança recebe o batismo, recebe a crisma, ainda pequenininha, e também se dá um pedacinho da hóstia consagrada. Quando a criança cresce, ela fará a comunhão solene. Por quê? E é uma coisa bonita, os sacramentos não dependem necessariamente de que eu agora vá reivindicar com o meu direito de bom comportamento esses sacramentos. A iniciação cristã é um dom e a comunidade de fé, a comunidade cristã, que assegura exatamente a possibilidade da recepção desses sacramentos. Este é um motivo muito bonito de nós termos na Igreja Católica, e não é só a Igreja Católica, temos muitas outras igrejas cristãs que fazem o mesmo, temos o batismo de crianças como temos de jovens e de adultos. Temos o rito de iniciação cristã de adultos, muito bonito, muitas das nossas paróquias já estão celebrando na Vigília Pascal de cada ano, estes ritos, esta celebração dos três sacramentos, do batismo, a confirmação e a primeira Eucaristia de jovens ou adultos. É por isso que a Igreja batiza também as crianças. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, no próximo sábado, portanto, depois de amanhã, nós celebraremos a Grande Vigília de Pentecostes. Neste ano, optamos por fazer a Vigília de Pentecostes todos juntos. Vai ser no estádio Baenão, a partir das 17 horas. A missa, com essa Grande Vigília de Pentecostes, uma celebração bem preparada, bonita, viva, da nossa Arquidiocese de Belém. O encontro está sendo muito bem preparado pela coordenação de pastoral, pelas diversas regiões pastorais e, portanto, todos estamos convidados. O programa para o Bom Católico, sábado, à tarde e à noite, é dirigir-se ao estádio Baenão, não para assistir uma partida de futebol, porque ali todos torcem pelo mesmo time. Todos torcem por Jesus Cristo, pela Igreja, todos querem pedir, clamando ao Espírito Santo, que Ele expresse o que a Igreja deve viver, o que ela deve fazer. Nós queremos buscar os caminhos indicados pelo Espírito Santo, a fim de que a nossa missão de cristão seja bem vivida, bem desenvolvida, e assim a boa nova do Evangelho chegue a todas as pessoas. Nós queremos começar um caminho que vai conduzir-nos ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. O programa, em linha geral, do Congresso Eucarístico já está feito, temos as comissões trabalhando. Dentro de pouco tempo, no segundo semestre, vamos lançar o concurso para a letra do hino e a melodia do hino do Congresso Eucarístico Nacional de Belém, que vai acontecer de 15 a 21 de agosto de 2016, no ano do quarto centenário do início da evangelização da Amazônia e o quarto centenário da cidade de Belém. Toda a Arquidiocese, nos seus cinco municípios, está envolvida na realização deste Congresso Eucarístico Nacional. O próximo sábado é o início de uma caminhada em direção ao Congresso Eucarístico Nacional, conduzidos também pela nossa experiência bonita de igreja, que é o plano de pastoral Arquidiocesano. Queremos contar com a participação de todos no sábado, todos os sacerdotes, portanto, no sábado, à tarde e à noite, numa missa nas nossas paróquias, todos estão convidados porque é a missa do domingo que celebraremos, a missa do dia de Pentecostes, todos os diáconos, ministros da Sagrada Comunhão, todos os membros de pastorais, de movimentos, a vida religiosa, representação da juventude, os movimentos ligados à família, os serviços, as entidades que têm suas bandeiras, seus uniformes, pensam, por exemplo, no apostolado da oração, eu quero ver uma marca do apostolado da oração no Bainão, no próximo sábado, como sempre acontece, o apostolado é uma presença muito significativa, muito forte. Desça sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto